MÚSICA 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 Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Pera aí rapaziada, vou passar uma moto aqui, estamos aqui num mega encontro, eu vou colocar como da Chevrolet, mas o principal do encontro aqui é os amigos do Vectra, muito legal né? E ele convidou a galera do Astra, tem uns carros legais aqui pra nós estarmos olhando aqui da Chevrolet da década de 90, 2000, então tá muito bacana, acompanha aí. Eu vou mostrar pra vocês o nosso carro como tá, colocamos spoiler né, olha que legal como tá, vamos ver se eu consigo pegar o máximo de realidade pra vocês aqui através da câmera. Olha que legal rapaziada. Tá bacana né, spoiler traseira, eu não sei se eu vou conseguir porque também tá um pouco apertado aqui galera, mostrar pra vocês, mas depois com o tempo não se mostra direitinho, mas olha que legal que ficou. theiria isso e aí eu vou falar que legal quevas fossem é um ou ownership eu vou acabar eu vou parar não eu vou eu vim eu vou Tá bonitão, né rapaziada? E aqui nós temos o Astra, sedã do 2boy, olha que legal. Olha aí, olha isso rapaziada, top, né? O nosso próximo projetinho no Astrão é colocar a suspensão a ar, precisa né galera? A gente colocou aquele spoiler, fica raspando a garagem inclinada assim, fica raspando, raspando, vai ter que pôr suspensão a ar, não tem jeito. E é legal porque aí nos encontros a gente abaixa assim, fica legal, né? Esse aqui a gente pode chamar de Astra Black, olha só. Galera, aqui tem loja de miniatura, muito top, já gravei, tá? Vocês vão assistir aí no canal, tá muito legal essa loja de miniatura. Escalam por 18 coisas imperdíveis, que vocês nem imaginam, tem aqui nessa loja, aqui no Serra Azul, né? Na Bandeirantes, aqui quilômetro 71, muito legal. Nós estamos aqui no encontro, tem muito Vectra aqui, vocês vão ver bastante. Gente, ó, aqui já tem um já junto, ó, tem um Quarcinha e o Vectra. Eu já, já tive Vectra, né rapaziada? Eu sou apaixonado por Vectra, então é um carrinho aí que depois do Astra balança, viu? Um Vectrão é top. Olha esse daqui como tá, que legal. Um Astrão. Olha só como tá esse Vectra, que legal. Olha só como tá esse Vectra, que legal. A folgada. E a folga aí? E aí, folgada? Aí é vida boa, hein? Vem pro encontro, fica só no sossego. Bonito, né rapaziada? Isso aqui que eu quero pôr no nosso Astra, ó. Intake. Colocar um intake, né? Fica legal. Um dos projetinhos que a gente colocar no Astra é isso do Rio. Olha, esse azul tá bonitinho. É. Ó, o Vectrão com spoiler, que legal. 208, tá ligado? Muito legal. Estamos num mar de Vectras. Muito bacana, né pessoal? Vamos tentar achar um Vectra diferenciado aí. Por enquanto, aquele ali é o mais top que a gente viu até agora, hein? Tem uns carros diferentes aqui, ó. Mini Cooper, Mercedes. Tem uns carros diferentes aqui. Rapaziada, a galera do Vectra vem em peso, hein? Gostei. Pessoal do Vectra vem em peso. Pessoal do Vectra vem em peso. Esse daqui, eu acho que não estou enganado, ele tava no encontro no garagem 55. Esse Vectra é muito lindo. Parece verde, mas eu acho que é um azul. Lembra muito a cor do Cadete esse aqui, eu vou mostrar pra vocês. Olha só. A geração do Vectra C, ó. Eu já tive um desse, rapaziada. O Elite 2.4. Carro legal, viu? Muito gostoso. Aqui temos mais Astra. É isso aí, rapaziada. O pessoal falou Zafira aqui, mas eu não achei, não. Não achei umas Zafiras aqui, não, galera. É, pra... Bom, comenta aí o que vocês acham, mas... Pra eu... No encontro aqui, o Vectra, sem ser original, o mais legal que tá aqui, o mais legal, né? O melhor que tá aqui, não sei, na minha opinião, né? O que eu achei mais bonito é esse daqui. Só rodou na de ômega, né? Casou, ficou bonito. Vocês vieram por onde? Pô, na bandeirante mesmo? É, eu não... O forte aqui mesmo, claro. É, é Vectra, né? O encontro é deles, né? Proporcionada mais pra Vectra, mas tá toda a galera aqui, quem gosta de carro, né, galera? Chevrolet. Acho que isso que é legal, né? A diversidade também, né? Muito bacana. Acho que é isso aí. Estamos aqui no Serra Azul, bandeirantes, quilômetro 71, galera. Muito legal. Se tiver mais alguma coisa diferenciada, eu mostro pra vocês. Mas por enquanto é isso daí. É isso daí. Olha o Tio Boy ali do Astratinho. Fala, Tio Boy, dá um alô pra galera aí. Opa, e aí galera, tudo bem? Estamos aqui no Serra Azul, só colar. É isso aí, rapaziada. Tá muito legal o encontro aqui. Nós vamos estar lá, em Águas de Lindóia, galera. Logo mais vou estar falando pra vocês aí, mas já é, ó, exposição top do nosso Astra lá. Vai ser muito legal, por isso tem que deixar ele pronto, né? Ela tá longe ainda pra gente estar em Águas de Lindóia, mas olha que legal, galera. Vamos estar expondo o nosso Astra lá no gramado em Águas de Lindóia. Top, né? Então a gente tem que preparar a máquina ali, deixar zerado e impecável com esse encontro aí. Vai ser muito legal lá. É isso aí, galera. Por enquanto eu vou dar um tempinho aqui. Se tiver mais coisas eu mostro. Se não tiver, eu encerro aí com vocês, tá bom? Fiquem aí, não saem do vídeo não. É isso aí, rapaziada. Como eu não achei mais nenhuma novidade, acho que tem Zafira pra lá, o encontro de Zafira, né? Mas tá bom. A intenção aqui era a gente ver mesmo os Astra, os Vectors, que a gente curte bastante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Galera, eu fico com Deus e até o próximo vídeo. E fica atento aí, que o próximo vídeo vai estar muito legal, que é uma loja de miniatura aqui, com o Shopping Serra Azul. Muito bacana, galera. Ficou com Deus, abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui! Fui! Fui!